O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, vistoria nesta segunda-feira, em Cachoeira dos Índios, na Paraíba, as obras do ramal do Apodi. A infraestrutura hídrica vai levar as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco a 54 municípios nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, beneficiando cerca de 750 mil pessoas. O investimento federal é de R$ 1,6 bilhão, sendo mais de R$ 938 milhões para as obras físicas. Por meio do ramal do Apodi, em águas do São Francisco, serão transportadas a partir da estrutura de controle do reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte, em uma extensão total de cerca de 115 quilômetros. O ministro Daniel Ferreira também vai anunciar recursos para a continuidade das obras das vertentes litorâneas da Paraíba. O empreendimento está sendo executado em parceria com o governo estadual e receberá as águas do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. A previsão de entrega dos dois primeiros lotes do empreendimento será em dezembro de 2022. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.